Música 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 Na video streamer, tem um maior número de pessoas assistindo A gente está iniciando mais uma palestra técnica dentro do Sisley A gente continua investindo e fazendo ações voltadas a capacitação de todo o corpo técnico do governo, a gente tem hoje a palestra técnica, semana que vem a gente tem um curso de poste promovido pelo agente, pelo Sisley e em março está previsto também um curso de expresso então a gente aí está sempre tentando dentro da medida do possível fazer o maior número de capacitações possível então eu queria iniciar aqui agradecendo a participação aqui do do Léo, do Leonardo que vai falar um pouco a gente sobre virtualização com KVM ele trabalha na Red Hat tem experiência grande de trabalho com virtualização inclusive dentro do governo no Ministério do Planejamento então vou passar a palavra para ele porque a gente já começou atrasado e pedir aí que todo mundo interaja na medida do possível enviando perguntas através do e-mail sisley c-i-s-l arroba serpro.gov.br e que também acompanhe essa atividade novas atividades que a gente vai fazendo através do site www.softelivre.gov.br então obrigado obrigado a todo mundo que está assistindo obrigado Dave pela apresentação vou dar início aqui a palestra falar com vocês sobre o KVM tá ok bem primeiro antes de começar a falar do KVM propriamente dito eu vou estar abordando algumas questões relacionadas a tecnologia de virtualização conceito terminologia e características de cada tipo de tecnologia de virtualização tecnologia do Shen do VMware do Hyper-V e do KVM de uma forma geral mas pelo menos para poder a gente entender os conceitos tá ok bem acho que isso aqui nem preciso estar abordando muito acho que todos vocês já entendem o que é virtualização vou tentar explicar da maneira mais simples que é você dividir um hardware físico em várias partições lógicas em vários pedaços em cada um desses pedaços você vai poder estar rodando um sistema operacional independente tá e esse pedaço vai se comportar como o que a gente chama de máquina virtual tá é bem os periféricos compartilham os recursos físicos e os detalhes desse de como é acessado isso é escondido da máquina virtual a máquina virtual ela não enxerga o que está por trás disso ela enxerga como se fosse um hardware virtual uma representação desse hardware que foi particionado tá ok bem hypervisor o que a gente chama de hypervisor é o que executa as máquinas virtuais e controla o isolamento entre elas e o hardware real ou seja basicamente o hypervisor ele controla as chamadas de kernel de acesso a disco de IO de acesso a rede ele que faz o controle e o isolamento do hardware tá ele pode ser um sistema operacional completo ou seja você instala o hypervisor e não precisa de mais nada ele já vai você vai ter que instalar um sistema operacional você vai instalar só o hypervisor ou ele pode ser um processo uma aplicação dentro do sistema operacional o guest é a máquina virtual que está rodando no hypervisor quando a gente fala de chain a gente usa o termo chain domains ao invés de guest bem a virtualização é full e native o que é isso? ela é a virtualização utilizando os recursos específicos do hardware como as flags de virtualização que saíram recentemente nos processadores intel e amd a flag vmx e svm quando você tem um hardware que tem esse tipo de flag você consegue executar uma máquina as instruções de cpu de uma máquina virtual diretamente no processador sem precisar emular sem precisar fazer nenhum mecanismo para tratar isso com isso você ganha performance então a virtualização nativa e full ela é muito mais rápida do que a emulação a emulação você tem aqui o que? que emular um tipo de cpu por exemplo se você quiser rodar uma máquina um mac os x para power de pc num computador i386 por exemplo você vai ter que emular todas as instruções de cpu do power pc para rodar aquilo no i386 porque não tem correlação está entendendo? essa emulação ela é pesada e lenta bem a arquitetura do idealmente a arquitetura de processador deveria suportar a virtualização nativa para ela suportar isso basicamente a única coisa que ela precisa é todas as instruções sensíveis de cpu elas tem que ter privilégio gerência de privilégio então vamos supor se você solicita a sua aplicação o sistema operacional solicita uma chamada numa função da cpu que é sensível ele teria que disparar um trap como se fosse uma chamada para checar o privilégio ou para mandar para o hypervisor checar o privilégio idealmente seria assim o problema é que no x86 a gente tem 17 instruções que não funcionam desse jeito então o x86 padrão não permite virtualização você precisa virtualização nativa você tem que usar a técnica de para-virtualização ou emulação que eu vou falar mais na frente bem a primeira implementação de virtualização nativa isso aqui é um dado interessante ela foi realizada pela IBM no System em 360 em 1960 e essa foi a primeira tecnologia de virtualização nativa porque esse processador todas as chamadas sensíveis dele elas tem privilégio então ele conseguia gerenciar isso e essa tecnologia evoluiu até chegar hoje no ZVM nos mainframes Z10C beleza vamos passar para frente uma característica importante da virtualização nativa é que o sistema operacional ele roda sem precisar de modificação quando você tem a virtualização full você consegue rodar um sistema operacional sem precisar modificar o sistema isso permite que você possa rodar além de sistemas abertos sistemas proprietários legados que você tenha no seu ambiente a técnica de emulação e tradução dinâmica o que é essa técnica ela possibilita a gente executar também uma máquina virtual sem modificação ou seja você vai pegar um sistema operacional sem modificar a mesma coisa do do native a diferença é que ela faz a simulação da máquina virtual via software o que ela vai fazer ela vai pegar e se está emulando ela vai pegar e vai fazer parecer que a máquina virtual tem um hardware ela não vai fazer separação diretamente na chamada da CPU das instruções do processador isso é mais lento um pouco e a tradução dinâmica o que é a tradução dinâmica ela é a tecnologia que o Vemul usou no princípio dele e tradicionalmente tem usado antes de para virtualização e outras coisas ele trabalhava com tradução dinâmica quando você estava rodando subia uma máquina virtual e ia executar ela o que ele fazia ele pegava e a máquina virtual fazia uma requisição ele traduzia fazia uma tradução em tempo real de execução para o que aquela instrução significava de verdade e aí ele guardava uma tabela de cache para acelerar a performance disso então emulação simplesmente é mais lento do que a virtualização nativa tem algumas técnicas de tradução que podem melhorar mas como cache que eu já falei e converter as instruções quando descobertas bem o que é para virtualização você consegue fazer o sistema operacional trabalhar em conjunto com o hypervisor o que é isso você vai alterar o sistema operacional para ele funcionar da melhor forma possível no seu hypervisor ela também é chamada de virtualização cooperativa e quem implementou isso primeiramente foi o zen é mais rápido do que a emulação a para virtualização é bem mais rápido do que a emulação pura e com suporte a virtualização nativa no caso de você ter um full virtualization então aqui no caso você tem uma native full virtualization você pode estar usando a para virtualização para os drivers de dispositivo tá ok você vai usar para que a para virtualização para driver de rede driver de disco para melhorar a performance como eu falei já anteriormente para a gente ter a virtualização full a gente tem que ter suporte a essas flags no processador habilitado tá bem isso aqui são uma figura com os anéis de privilégio do sistema tá uma questão aqui interessante é o seguinte o guest o guest ele vai achar ele roda no nível 3 ele roda no o guest do kvm ele roda como se fosse um processo comum do sistema tá então se você der um ps lá na tua máquina você vai ter um qm o kvm que vai estar vai representar a tua máquina virtual tá beleza virtualização avançada as novas novas tecnologias continuam sendo feitas para melhorar a virtualização o que que acontece é no princípio a gente teve o mainframe com a virtualização nativa e aí depois a gente teve um grande delay nesse prazo uma quebra ruptura por conta da arquitetura x86 não suportar esse tipo de virtualização e aí para driblar esse problema foi criado a emulação né a tradução binária e aí depois os fabricantes de cpu pegaram e implementaram as flags para virtualização nativa novamente na arquitetura x86 64 e x86 e beleza a gente conseguiu uma performance legal estamos virtualizando tem várias tecnologias mas ainda não está otimizado como melhorar isso e pensando em como melhorar isso se desenvolveram algumas tecnologias de virtualização primeiro de mapeamento de memória e virtualização de I.O. tá aqui a gente tem o PCI Pass Truth que é você pegar um dispositivo da máquina física e fazer ele aparecer somente naquela máquina virtual isolar ele de qualquer outra máquina de qualquer outro hardware e o SR I.O.V o SR I.O.V ele traz um grande ganho de performance tem dispositivos especiais que você consegue segmentar o dispositivo e atribuir um pedaço dele para cada máquina virtual traz um ganho de performance excelente esse daqui e no caso de memória também está trazendo ganho de performance as tecnologias da Intel e da AMD sempre as duas estão trabalhando em inovações cada uma tem o seu nome mas sempre elas estão buscando melhorar performance se consolidar bem o Red Hat Enterprise Linux ele tem suporte a dois tipos de mecanismos de virtualização o Shen o Zen que foi distribuído pela primeira vez pela Red Hat no Red Hat 5.0 como que ele funciona todos os guests rodam em cima do Hypervisor e o primeiro é privilegiado então na hora que você vai dar o boot da máquina ela carrega primeiro o Hypervisor do Shen certo e depois que ela carrega o Hypervisor do Shen o Hypervisor do Shen carrega o kernel do Linux e aí esse kernel do Linux que foi carregado primeiramente pelo Hypervisor do Zen ele vai ser o seu guest privilegiado o seu DOM0 qual que é o então beleza beleza e é utilizado técnicas de para virtualização para permitir você rodar em hardware que não tem as flags mais atualizadas já o KVM ele foi lançado recentemente no Red Hat 5.4 somente para X86 64 a grande diferença do KVM para o Zen é a seguinte o Zen você tem o Hypervisor ele está fora do Kernel do Linux ele tem que estar no nível anterior do Kernel do Linux então se o Kernel do Linux está nesse nível aqui e aqui estão as aplicações o teu Hypervisor vai estar aqui em cima o que isso significa o no Zen ele não consegue herdar as melhorias do Kernel do Linux exemplo gerenciamento de memória scheduler de processos agendamento de processos tudo isso ele tem que implementar dentro do Hypervisor porque ele não consegue utilizar do Kernel o Kernel está depois dele já no KVM a diferença é que o Kernel do Linux é o Hypervisor o KVM é um módulo dentro do Kernel do Linux então você consegue utilizar todos os recursos do Kernel gerenciamento de memória gerenciamento de processo tudo tudo que tem no Kernel você consegue usufruir no KVM então você tem uma facilidade de dar manutenção e uma estabilidade já comprovada do Kernel do Linux como Hypervisor bem o probleminha do KVM entre aspas é que você precisa de um hardware moderno que tenha essas flags para ele funcionar atualmente todas as máquinas já estão vindo com essas flags qualquer máquina nova que você comprar vai vir com esse suporte e você pode usar no KVM técnicas de para virtualização para melhorar a performance bem arquitetura do Shen como eu expliquei anteriormente para vocês a questão que ele buta o Hypervisor entra primeiro depois carrega o guest privilegiado o Shen que é o Diamond que é o Diamond do Zen e outros serviços de suporte funcionam no DOM0 você usa o DOM0 para instalar e gerenciar outros guests e qual que é a questão disso você tem que manter você tem que manter primeiro a questão de segurança entre tanto no Hypervisor quanto no outro nível no kernel você tem um fork do kernel do linux o kernel do linux estava vindo no desenvolvimento aqui em linha reta e o Shen pegou e decidiu fazer um fork e vir em outro sentido o que acontece todas as melhorias que estão sendo feitas aqui não estão podendo ser aproveitadas aqui facilmente elas tem que ser feito backport criou-se um novo kernel que está sendo desenvolvido em paralelo e ele ainda não foi integrado no kernel do linux isso gera o que gera primeiro uma quebra de certificação exemplo se você tem um banco de dados proprietário que exige que você tenha um kernel xyz do linux certo se você tiver que usar o zen você vai ter que usar um kernel que vai ser kernel zen xyz não é o kernel que a certificação do banco de dados proprietário exige o que vai acontecer você vai quebrar a sua certificação naquele banco de dados se você tem aplicações que é o que a gente chama de ISV que são certificações de softwares para sistema operacional então quando você troca o kernel você tem que recertificar a empresa que faz o linux faz o negócio teria que recertificar a distribuição no caso o oem também é a coisa você quebraria por exemplo poderia influenciar um driver de rede alguma coisa e você tem uma quebra do seu oem lá com seu hardware que diz que funciona correto adiciona a complexidade do suporte e do desenvolvimento porque você vai ter que manter o kernel do linux além do kernel que já é mantido pelo linux.org isso tudo é custo e são desafios que o zen coloca para gente o modelo híbrido que divide as funcionalidades entre o zen e o dom zero conforme eu falei antes é mais difícil de se deixar seguro e a impossibilidade de aproveitar todas as funcionalidades do kernel do linux como já foi falando bem o kvm o grande o diferencial do kvm é que ele é integrado no kernel do linux padrão ele é suportado pelo kernel do linux desde a versão 2.6.20 ou seja desde 7 de janeiro aliás janeiro de 2007 ele já está no kernel do linux ele foi feito backport para o kernel do red hat que é a versão 2.6.18 1.6.4 L.5 muita gente pergunta se a questão do red hat do kernel 2.6.18 está muito desatualizado não o kernel do red hat ele não é o kernel 2.6.18 do kernel .org ele é o kernel como por exemplo tem o kvm que não está no 2.6.18 do kernel org ele tem recursos de segurança de estabilidade de homologação e tal então ele não é o kernel 2.6.18 padrão ele é um kernel com todas as alterações de segurança que tiveram durante o período as melhorias etc de performance então o kvm ele se aproveita do maduro e estável kernel do linux pode reutilizar os drivers que já existe você não tem que reescrever driver como gerenciamento de memória escalonamento de processo que já falou a máquina numa e os recursos de segurança em especial o SE linux vocês conhecem o SE linux então o SE linux ele é o que a gente chama de mandatory access control o que que ele faz ele tem um sistema de segurança que não é só de grupo e usuário e leitura e escrita e execução não é só isso você trabalha com objetos no sistema de arquivo no sistema operacional basicamente você tem vamos supor um processo do apache e esse processo do apache ele tem permissão de abrir um arquivo tal de fazer um fork de fazer uma chamada de kernel tal e você define um escopo de comportamento do programa certo você define um padrão de comportamento do programa e cria uma política do SE linux a partir do momento que você tem isso se alguém invadir o seu programa ou comprometer o seu programa ele não vai conseguir mesmo que ele seja root sair do escopo que foi definido no SE linux então se ter uma virtualização integrada com SE linux significa o que se alguém comprometer a tua máquina virtual e comprometer o teu kvm o kernel da máquina virtual etc se você ter um escopo para aquele processo você não vai conseguir conter você vai conseguir segurar esse problema de segurança ele não vai causar maiores danos bem o código é muito menor e mais eficiente mas quanto ele é bem o kernel é isso aqui todo ele tem nove milhões de linhas o hypervisor do kvm ele tem 25 mil linhas então o que acontece aqui dentro eu não preciso me preocupar com o que está aqui fora eu não preciso reescrever se eu tivesse aqui em cima eu teria que cuidar de gerenciamento de memória de escalonamento de processo de um monte de coisa aqui eu posso me preocupar só com a virtualização e deixar o kernel do linux trabalhar com o resto é claro que você trabalha em cima de otimizações e melhorias mas basicamente você tem menos linha de código é mais fácil de manter e é e é com certeza mais fácil de se achar problemas e corrigir problemas do que em nove milhões em nove milhões é mais difícil de você estar trabalhando e ele é integrado no sistema operacional o hypervisor bem quais são as coisas legais que o kvm tem uma coisa legal que o kvm tem é o gerenciamento de memória ele usa qual o do kernel do linux não é então se ele usa o gerenciamento de memória do kernel do linux ele pode fazer tudo que o gerenciador de memória do kernel do linux pode fazer exemplo ele pode alocar uma máquina virtual com a memória da máquina virtual em suplap ele pode alocar uma máquina virtual compartilhando a memória ele pode alocar uma máquina virtual que a memória da máquina virtual é um arquivo Ele pode alocar uma máquina virtual Copy on write Esse aqui e esse aqui eu vou explicar no próximo slide Então o que acontece Você tem lá o seu host E você vai criar uma máquina virtual Eu quero criar Eu tenho 1GB de RAM Eu quero criar uma máquina virtual De 2GB Eu posso Se você tiver swap para isso Você vai poder Você vai lá, você cria uma máquina de 2GB O que o KVM vai fazer Ele vai tentar achar a memória no kernel do Linux Tem memória? Não tem, mas tem swap? Tem, ele vai alocar swap Aí você vai criar sua máquina de 2GB Numa máquina que só tem 1 Não é swap da máquina virtual É swap do host Do hypervisor Na máquina virtual é a memória dela Normal, você der um free Você vai ver 2GB de memória Vocês entenderam a diferença? No Zen, por exemplo O que você pode fazer? Você pode ter a swap da máquina virtual Se você tem uma máquina de 1GB O máximo que você vai conseguir colocar No Zen para a máquina virtual Vai ser menos de 1GB Porque ainda tem a memória do sistema hospedeiro E quando Lá no Zen Quando você dá um free O que acontece? Você vai ver que a máquina do sistema hospedeiro Do hypervisor Ela A memória desaparece dela Você dá um free nela A memória desaparece Porque ele faz um negócio que é chamado De ballooning Ele esvazia A memória Tira do sistema operacional E joga para a máquina virtual Isso é o que o Zen faz O KVM não Ele só aloca dentro do host A memória Como se fosse uma aplicação Apache Um Postgres Qualquer outra aplicação Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode usar todos esses recursos Como por exemplo O KSM O que é o KSM? É você fazer Memory Over Commit Você tem uma máquina que tem 1GB de memória RAM física Certo? E você quer rodar Duas máquinas virtuais Com 512 cada Aliás Desculpa Duas máquinas virtuais Com 800MB cada 800MB mais 800MB Dá quanto? Dá 1600 Você só tem 1GB Como é que você vai rodar isso? Sem fazer swap Sem usar swap O KVM tem esse recurso Basicamente o que ele faz É o seguinte Você tem aqui A memória da máquina Da máquina virtual A Aqui a memória da B O que ele faz é checar Se as páginas de memória São idênticas Se ele descobrir Que é idêntica A memória O que ele faz? Ele fala Opa Agora eu não tenho Mais duas páginas de memória Eu tenho uma página de memória só Que é acessada Pelas duas máquinas virtuais Então ele compartilha Então ele compartilha A página de memória Pelas duas VMs E aí você consegue ter duas máquinas virtuais Acessando a mesma página de memória Ah, mas peraí Se uma máquina quiser escrever Aí o que ele faz Lembra do copy on write? Ele vai pegar Vai copiar Vai criar uma nova cópia Daquela página de memória Para a máquina que quer escrever E vai liberar para a escrita O que a outra máquina escrever aqui A de lá não vai enxergar Ela só é compartilhada Quando a área de memória está somente como leitura A partir do momento que precisa escrever Ele cria uma dedicada Com isso O que a gente consegue fazer? A gente consegue Ter um overcommit de memória De 200% em máquinas Windows E 150% em máquinas Linux Isso aqui não é uma configuração agressiva Com o KVM e o KSM Por exemplo Você tem 256 GB De memória RAM Você pode usar Se for máquina Windows Desktop Ou até servidor Você pode usar 512 GB de memória Para a máquina virtual Por que a taxa do Windows De overcommit É maior do que a do Linux? Porque na hora que o Windows Dá o boot na máquina Ele preenche Toda a memória RAM da máquina Com zero Então na hora que o Windows Dá boot Você criou uma máquina virtual De 1 GB Ele vai preencher 1 GB com zero Se você criar outra Ele vai preencher 1 GB com zero Aí ele vai ver aquilo E vai ver Opa Aqui é igual Essa máquina aqui tem zero Essa aqui tem zero Vai dizer que é a mesma coisa Já está fazendo Overcommit Então como o Windows Já faz Essa preenchimento Da memória inteira Com zero Você já facilita E consegue ter um valor De overcommit De início maior Esses valores Aqui são conservadores Você pode conseguir Muito Bem-vindos à conferência Existe ao seu ambiente E de forma que você não faça swap nunca Porque fazer swap Cai a performance É o último recurso É só para não Não Dar kernel panic E não acontecer Um problema maior Que você faz swap Para não ficar sem memória Mas Fazer swap é ruim Você só faz em último caso Tá Então o KSM é esse recurso Legal para caramba né Fazer o overcommit De memória Bem Tá isso aqui é Ser bem breve Basicamente O KVM Você roda o sistema operacional Sem modificar Então como você roda O sistema operacional Sem modificar O sistema operacional Ele precisa de Ele só tem drivers normais Ele não tem drivers Lá virtualizados Então a gente tem um modelo De Foi criado um modelo De dispositivos Que Cria uma representação Do Dispositivo virtual Como se ele fosse Real Para a máquina virtual Exemplo Ficou meio confusa a frase né Mas eu vou tentar dar um exemplo Exemplo para clarear bem Você vai criar Uma máquina Uma placa de rede Para a máquina virtual Como o driver NE2000 Ou RTL8139 Por exemplo O teu sistema operacional Ele não vai saber Que aquilo é virtual Ele vai enxergar Como se fosse Real Esse é o modelo De dispositivos Ele é baseado no O KMU Foi feito Uma melhoria no KMU Para funcionar com o KVM Tá E cada Guest Tem o seu processo Você pode gerenciar No sistema operacional Matada Etc Bem O Virt.io O que é o Virt.io O Virt.io Ele é Um framework Independente de Hypervisor Ou seja Você pode usar ele No Zen No VMware No KVM Etc Para você fazer Drivers Na máquina virtual Então através do Virt.io Você desenvolve Drivers Para a tua máquina virtual Acessar o disco Acessar a rede Com uma performance melhor Usando técnicas De Para a virtualização Tá Então Você tem que reescrever O driver Para o sistema operacional No caso Do Red Hat Ele já vem com o driver Para Linux E Para Windows Tá 2007 2008 2007 Essas coisas todas Bem O que é o LibVirt O LibVirt Ele é uma biblioteca Né Que é Utilizada Para gerenciar A máquina virtual Independente Do Hypervisor O que isso quer dizer Você Vai Cuidar de uma máquina virtual Criar Alterar Remover Deletar Fazer o que você quiser Parar ela Estartar Etc Você vai fazer Todas as operações Independente Do Hypervisor Que você está usando Com isso A gente consegue Prover Para vocês Uma migração Entre Hypervisors Transparente Para o administrador E o usuário Do ambiente Então você Que é administrador Ou usuário Do ambiente Sinceramente Eu acho Que não interessa O que está rodando Se é Zen Se é KVM O que é Interessa Que você tem Que ter uma interface Consolidada Para fazer As suas operações Para gerenciar O ambiente E O LibVirt Propicia O que? Você Ter uma interface Que se um dia Você Ah Eu quero mudar Do Zen Para o KVM Ou do KVM Para qualquer coisa Você pode fazer Essa migração Sem mudar O seu jeito De trabalhar O LibVirt Também Foi desenvolvido Pela Red Hat Passa aí A Corumnet Vocês conhecem Essa empresa? Não A Corumnet Ela foi Eu não sei se eu estou falando Correto É um nome bem complicado A sopa de letrinha Ela foi A criadora Do KVM A empresa Que fez o KVM E Ela foi adquirida Pela Red Hat Por isso que Ela foi adquirida Pela Red Hat Então Ela é uma empresa Que criou o KVM Que tem uma liderança Em tecnologia De virtualização De servidores E desktops Eu vou passar Para vocês Os próximos slides A arquitetura Que ela agregou Nos produtos Da Red Hat Com essa Tendo entrado Para o grupo E Ela trabalha Ela trabalha Com a terceira geração Que é A virtualização Assistida Né O hardware Né A virtualização Full virtualization Ela tem o Solid Ice Né Que é um VDI Que é Virtual Desktop Interface Se a máquina For Windows O Solid Ice Ele é Um sistema De acesso Para Windows E cliente Linux De alta performance Voltado Para a interação De desktop Então é possível Você assistir nele Remotamente Um filme Full HD Que está rodando Dentro de uma máquina Virtual Com qualidade Perfeita Jogar Sei lá Encounter Strike Estou dando exemplos Que usam Jogar um joguinho Qualquer Ou Fazer Desenho No 3D Studio Numa aplicação Gráfica Fazer Web Design Etc Qualquer coisa Que demande Vídeo Áudio Intensivo Solid Ice Prover Máquina virtual Windows Acessando Do Linux Ou do Windows Está em desenvolvimento Esse mesmo esquema Agora Para Para o X Está desenvolvendo A Red Hat Está desenvolvendo Um módulo Para o X Para fazer isso Para você ter Usando o OpenGL Porque qual que é A questão Do Solid Ice Como é que ele funciona Ele até mudou de nome Não é mais Solid Ice Que chama Deixa eu só conferir O nome aqui Space Space Agora o nome O nome é Space É isso aqui Cadê Space É o nome Dessa tecnologia Então o que que acontece Como é que ela funciona Você separa canais Um canal Tipo um canal Para I.O. De teclado Um para Mouse Um canal Para áudio Um canal Para vídeo E ele E ele não Trafega A imagem Gerada Pela Máquina Virtual Quem gera A imagem É o cliente Que está acessando Então se você estiver Acessando Um cliente Que tem uma placa 3D Ele Em vez dele mandar Para você O bitmap Lá Da imagem Da imagem 3D Ele vai te mandar O código Para gerar Para gerar A imagem 3D Você processa Localmente E gera Então por isso Que você tem Uma performance Elevada Entendeu Para acessar E rodar Coisas Que exigem Uma grande capacidade De processamento De áudio Vídeo E É isso Áudio Vídeo Beleza Bem Qual que é Os dados Os números Do Do Red Hat Hypervisor Ele é baseado Em KVM Tá São Suportados 96 cores No host E 1 terabyte De memória RAM Cada máquina Virtual Pode ter 16 CPUs E 64 Gigas De memória Tá Esse número Está Sendo Trabalhado Em breve Ele vai Estar Aumentando Para 32 CPUs Virtuais Bem Utiliza Padrões De indústria Como o próprio KVM Que é Foi Desenvolvido Pela Corum Net Foi Tornado Software Livre E tem Uma comunidade Em volta Desenvolvendo Tem drivers De alta Performance Que é o Virtio Tem interface De gerenciamento Própria dele E o LibVirt Só tem 64 Megas É fácil De instalar Configurar E utilizar Recursos Avançados Como Autodisponibilidade Migração De máquina A quente Tem a densidade De máquinas Virtuais Que é o Compartilhamento De páginas Da memória Que eu expliquei Agora há pouco Tem o suporte Completo Ao SELinux Tá Então basicamente Isso é o Enterprise Virtualization Hypervisor Tá Você pode usar ele Num pendrive Ou via PXE Você dá boot Na sua rede Instala No servidor E pronto A partir desse momento Ele vai conectar No gerenciador E você vai fazer Todas as operações De gerenciamento De máquina virtual Pela web Já vou chegar lá Pra mostrar Isso Bem O Red Hat Enterprise Linux Ele continua Agora Ele tá vindo Pronto pra virtualização E pra gerenciar Deploys de Red Hat Difundidos Virtualizados Você aproveita O seu investimento Se você já tem A sua licença De Red Hat Você já pode usar A virtualização Sem pagar nada A mais Por isso Já tá incluído Se a sua licença For a básica Você pode usar Quatro máquinas virtuais Por servidor Se for a licença Premium AP Que a gente chama Advanced Platforms É ilimitado Então Então se você já tiver A licença Você pode usar A quantidade Ilimitada De máquinas virtuais E aproveitar O seu investimento Tá Beleza Bem Até agora A gente falou Aí das Tecnologias Do KVM E de virtualização De uma maneira geral Agora eu vou Falar um pouquinho Do produto Que a Red Hat Lançou Em conjunto Com a Quorum Net Depois que Ela foi adquirida Essa empresa Pela Red Hat Foi o Red Hat Enterprise Virtualization For Servers O que ele tem? Ele é Uma plataforma De virtualização Completa Com interface De gerenciamento Web Console De administrador Interface De gerenciamento Web Shell No Linux Pra você Rodar comando Interface De script Em PowerShell Do Windows Tá Autenticação Em LDAP E AD Biblioteca De template De máquina Virtual Sendo que O teu template Pode vir Do Red Hat Satellite Um virtual Appliance Uma mídia De instalação De uma forma De outra forma Qualquer O seu template Pode ser criado De uma máquina Virtual Que você tem Rodando Tá E aqui Esse teu manager Ele gerencia Todos os seus servidores De virtualização Sejam eles Baseados em KVM Com O Enterprise Virtualization Hypervisor Ou em KVM Só com Enterprise Linux Aqui em cima Você pode rodar Windows Pode rodar Linux Pode rodar Qualquer coisa Que você quiser Que seja Da mesma arquitetura Da sua CPU Uma máquina E É só 64 64 bits Esses servidores Aqui tem que ser 64 bits Ok E Ele sendo 64 bits Você pode ter Máquina virtual 32 E 64 Não tem limitação Quanto a isso Tá ok Uma coisa Interessante Aqui Da A tua biblioteca De template É o seguinte Quando você Cria um template De uma máquina Vamos supor Cria um Template De banco de dados Vamos supor Que meu template De banco de dados Tenha 10 gigas De espaço Em disco Beleza Se ele tem 10 gigas De espaço Em disco E eu criar Uma nova máquina A partir desse template Na hora que eu Criar a máquina A nova máquina Vai ter Quantos gigas De espaço Em disco Ocupado Quanto espaço A nova máquina Vai ocupar Vocês tem noção A mais Zero Porque é o template Ela continua Você O Esse sistema Usa uma tecnologia Quando você Cria um template E você Cria uma máquina Nova A partir do template A máquina nova Ela só vai usar Espaço em disco A mais Do que você Modificar No sistema Dela Então se forem Máquinas Idênticas E não Tiver alteração Nos arquivos Você só vai ter O espaço em disco Do template Você não vai ter Mais nada De espaço em disco Ocupado Se ocupar Mudar 10 megas Em disco Você vai ter Aquela máquina Que dentro Do sistema operacional Dela Você vê lá Que tem 10 gigas Ocupado Na verdade Ela vai representar Se aumentar 20 megas Do template Ela vai representar Só 20 megas No seu storage Entendeu Com isso Você consegue aumentar A sua densidade De máquinas virtuais No seu ambiente E no seu storage Etc Bem Como é que estão As perguntas Ainda não? Vai abrir depois Bem Se o pessoal Quiser ir enviando Pergunta Pode ficar A vontade Eu vou Avançar Aqui mais um pouco E o esquema Do desktop É a mesma Arquitetura A diferença É o seguinte Você pode acessar As máquinas virtuais Do desktop Via Space Ou via Browser Se você acessar Via browser Tem um portal Que a gente chama De portal Que você vai Entrar nesse Nesse site Vai logar Ele vai Autenticar Na tua rede Ele vai ver Quais máquinas virtuais Você tem permissão De iniciar E de visualizar E ele vai abrir Para você Somente aquelas Aí você clica E visualiza Aquela máquina virtual Eu vou Abrir aqui Rapidinho O Eu vou tentar Abrir aqui Para vocês Verem como é Que é Esse caso De uso Aqui Rapidinho Só para mostrar Para vocês Como funciona No desktop Virtual Vem E aí Até mais Vem Eu vou Vem 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 O notebook está um pouquinho lento Vamos deixar carregando ali Daqui a pouco a gente olha Beleza, virtualização Para o servidor Já foi falado O e-mail para perguntas Para quem quiser enviar a pergunta É Cisl Arroba Serpro.gov.br Está ok Eu vou abrir agora aqui para perguntas Aqui não Ainda não Bem Então o Red Hat Virtualization Manager O que ele tem? Ele é uma interface aqui Web Onde você tem a lista das máquinas virtuais Você gerencia o Data Center O Storage Então por exemplo Você quer criar espaço em disco Para uma nova máquina virtual Você só vem aqui E na hora que você criar a máquina Você adiciona um disco Clicando Escolhe o tamanho que você quer E ele vai descobrir no Storage Onde está livre E vai alocar para você Você não vai ter que se preocupar com isso Tá? É a mesma coisa para a configuração de rede De... Você tem várias redes Você vai atribuir nomes para elas E na hora que você for Fazer uma máquina virtual Você quer que ela entre na sua Rede Interna Aí você bota lá Seleciona a rede interna Ela vai Você não tem que se preocupar De configurar a interface De fazer nada Ele faz tudo para você Então assim Ele gerencia as imagens de instalação As ISOs De instalação As imagens das máquinas virtuais Os discos Etc Alta disponibilidade Tá? Se um servidor de virtualização morrer O outro assume A máquina virtual que estava nesse que morreu Live migration Agendador do sistema Para fazer tarefas Economia de energia Isso aqui é legal Nele tem uma opção Que você define lá E fala o seguinte Eu quero Para um servidor Físico Ou seja Um hypervisor Um host Do meu data center Esteja ligado Eu quero Que ele esteja usando No mínimo 50% De CPU Se ele estiver usando Menos do que isso Eu quero Que ele desligue E que você Migre automaticamente As máquinas virtuais Para outro servidor Você configura Ele faz isso Aí o que acontece? Chegou lá Começou Você tem 50 máquinas Servidores físicos No teu data center Com 500 máquinas virtuais Durante o dia Atendendo um monte De demanda Não sei o que Aí a noite Os sistemas pararam Não tem mais ninguém usando E está aquele monte De servidor Tudo lá ligado Gastando energia O que ele faz? Você tem esse parâmetro Ele vai começar A migrar as máquinas virtuais Para alguns servidores E desligar os outros Se chegar de manhã Já está só Só 5 servidores Rodando todas as VMs Que você tem Para manter a economia De energia Que você solicitou E na hora Que começar a ter carga Aí ele começa A ir ligando de novo E migrando as máquinas Para voltar Ao funcionamento normal Bem Monitoramento dos sistemas Você tem aqui Como Tem mais gráficos Além disso aqui Você consegue ver O uso de CPU O uso de memória O uso de utilização De rede Consolidação de log Todos os logs De todos os hypervisors São mandados Para o gerenciador Para o manager Então você não vai ter que ficar Mas nunca mais E dar um SSH Num gerenciador Lá Num hypervisor Para mexer nele O gerenciador Vai mexer nele Automaticamente Os logs Vão vir para o gerenciador Vão ser consolidados E você vai fazer Auditoria Tudo num lugar só Você vai ter toda a informação E Virtualization manager Ele foi desenvolvido pela Quorumnet Que eu não sei falar o nome Corretamente E foi Não, não existe essa ferramenta Na comunidade Isso aqui é da Red Hat Isso A Red Hat Ela liberou Várias tecnologias Da Quorumnet Que eram fechadas Essa ferramenta Não foi liberada Ainda Porque Ela Foi desenvolvida Pela Quorumnet Em .NET Então o que a gente Está fazendo A Red Hat Está reescrevendo Essa ferramenta Inteira Em Java Com JBoss E aí vai Quando terminar Esse processo Ela vai lançar Como software livre Na comunidade Tem previsão O prazo Que me falaram Acho que é 2011 Janeiro de 2011 Tá Aí Até lá A gente está Usando essa solução Em .NET E está trabalhando Com ela E está sendo Trabalhado Para quando For ter Essa migração Isso não Afetar O cliente De uma forma Transparente As APIs Tudo vai ser o mesmo Só vai mudar A tecnologia Interna Mesmo Tá Justamente Essa é a console Justamente Essa é a console Que é a grande jogada Que eu vejo Vai ser desenvolvido Vai ser desenvolvido Para Java Para poder disponibilizar Para a comunidade Mas assim Não sei o tamanho Que desse código Demoraria muito Se a previsão É só janeiro De 2011 Isso não vai dar Muito espaço Para outros mercados Para outras ferramentas De virtualização Que tem ganhado Mercado Como A VM Com Com a ferramenta Dela E A Citrix Com Com o Zen E a própria Microsoft Que agora Tem investido Muito Com o Hyper-V Ok Eu entendi Não Porque Essa console Ela já Hoje Ela já está sendo Feito Deploy Nos clientes Em todos os lugares Já está se usando No mundo inteiro Essa console Em .NET Tá É O que acontece É que a Red Hat Ela trabalha Com Serviço Né Subcrição A subscrição Ela é um serviço Ela não é um produto O que que é a subscrição É o suporte E a atualização E várias outras coisas Que estão embutidas nisso O que acontece É que O que a gente está Trabalhando É transformar isso Numa subscrição Onde O software Vai ser livre Um dia Entendeu Qualquer um Vai poder baixar Mas o diferencial É o que É você ter o suporte Corporativo É você ter Para quem ligar Quando tem um problema Para ir lá resolver O teu problema Né Esse que é o diferencial Então assim A gente não vai perder mercado Por que Porque a nossa solução Ela é bem completa Entende Em termos de funcionalidades Ela já está estável E está sendo usada Por vários clientes Inclusive pela Red Hat Antes da Red Hat Lançar a solução No mercado Ela converteu Toda a estrutura interna Dela De e-mail De Que mantém o ambiente Interno dela Funcionando Para essa solução Então saiu tudo De máquina física E foi tudo Para máquina virtual Usando isso Já para a gente Poder debugar Poder trabalhar Em cima E melhorar A qualidade Do produto Então assim A gente não vai perder mercado Porque já está Já estamos entrando No mercado Com todo o gás Com força Com uma solução Que Se a Red Hat Fosse tentar Chegar Sozinha Sem ter adquirido A Coronet Ia ter um Atraso maior Para chegar Nesse ponto Então a gente conseguiu Acelerar A nossa entrada No mercado Com uma tecnologia Competitiva E é isso Esclarecer Então assim Essa nova versão Que vai ser lançada Como software livre Não tem nada a ver Com o que está sendo vendido Com o que está em produção Com o que está sendo usado Isso é só Para manter A postura da empresa Que é De sempre Compartilhar O software E desenvolver Como software livre Está ok Mais alguma pergunta Alguém gostaria Deixa eu fazer só mais uma pergunta Sobre esse assunto Então no meu caso Eu sou de um ministério A gente adquiriu Umas máquinas novas E eu Estou Para escolher Se eu vou Utilizar MX Ou se eu vou usar KVM Ou se eu vou usar Zen Eu quero usar o KVM Mas eu não tenho dinheiro Para comprar Essa ferramenta agora O que eu faço O que você faz Você quer usar o KVM Não tem O diferencial dessa solução É a ferramenta de gerenciamento Que é uma ferramenta Que você não vai ter Em nenhum outro lugar Com todos esses recursos Agora se você quiser usar Só a tecnologia de virtualização O KVM Ele já vem Dentro Se você tiver Um Red Hat Ou qualquer distribuição Linux Linux Ele já tem O KVM Você vai poder usar A diferença É a ferramenta De gerência Do ambiente Se você tiver Um servidor Virtualizado Só Pode ser até Que você consiga Gerenciar Mas a partir do momento Que você for Crescendo o seu par Que tiver Cinco Seis Dez servidores Você vai precisar De uma ferramenta De gerenciamento Então é É isso A questão é Você pode usar Gratuitamente E se você já tiver Muitas máquinas Já vem com Com licença Do Red Hat Quando você compra De grandes Fornecedores Então Essas máquinas Elas já Vêm com KVM Você instala lá A licença que você tem E vai usar o KVM De graça Você não paga Pelo Hypervisor Você só paga Pelo Manager Entendeu? No caso De se usar O Red Hat Mais perguntas? Alô? Bom Eu vou Eu vou ler aqui As perguntas Do pessoal Que mandou Pelo e-mail Tá? Eu vou mandar Eu vou Vou ler as perguntas Do jeito que elas foram escritas O colega Jomar De São Paulo Ele pergunta assim Eu E a torcida Do Corinthians E a do Flamengo Tenho um smartphone Que precisa do Windows Para receber as atualizações De flash Já tentei várias vezes Fazer isso via VirtualBox Mas o tratamento precário De USB nele Torna a tarefa Bem arriscada Como são tratadas As conexões USB Pelo KVM? Existe alguma forma De fazer um bypass Virtual do host Para que o guest Os smartphones Dão boot Durante o flash E precisam se reconectar Automaticamente Ao software De instalação? Deu para entender? Deu Deu assim Deu porque eu também Tenho um telefone Desse Pelo Nokia E71 E eu atualizo O meu firmware Pelo KVM Sem nenhum problema O suporte USB Do KVM No Red Hat É muito bom E funciona Tranquilamente Para esse tipo de coisa O Jomar Deu o recado aqui Que Pode ser o streaming Mas você está Está gordo mesmo O Jomar Silva Ah e aí Beleza? É o streaming Cara Estou mais mago Não sou o único Que continua A expansão lateral O Jomar Mais uma pergunta Aqui do Marco Dias Existe a possibilidade De um sistema BSD Ser a máquina Hospedeira No uso do KVM? Existe a possibilidade Porque o sistema Hospedeiro Ele não precisa Ser alterado Para rodar no KVM Então você poderia Rodar no KVM Um sistema Sem ser alterado O que a gente tem É como a utilização Desse tipo de sistema E ambiente Enterprise Não é tão grande Então a gente coloca Como não suportado Em termos de suporte Por telefone Suporte técnico Mas funciona sim E no caso de Colocar como não suportado Não é o teu ambiente inteiro Que vai perder o suporte É só aquela KVM Que não vai ter suporte Mas funciona sim É o hospedeiro Ah não Foi como hospedeiro Ou como guest O hospedeiro É Ah desculpa Então eu respondi errado Porque eu respondi Para guest Como guest Sim É possível Como hospedeiro Ainda não Não Ok A Amanda De São Paulo Ela pede para você Fazer um Um rápido Exploração Por que o KVM É melhor que o Shen Se fosse dizer Em algumas poucas palavras Como eu disse A maior diferença É a questão Da abordagem O fato De o KVM Ser um módulo Do kernel E usufruir De todas as melhorias Do kernel E o Shen Ser uma coisa Que está antes do kernel E que você acaba Tendo que reimplementar Algumas funcionalidades Isso tudo gera Complexidade Um pouco maior No Shen E no KVM Gera uma facilidade De você aproveitar Recursos já existentes Como foi falado O memory over commit A possibilidade De alocar memória Virtual RAM Do máquina virtual Em swap Por exemplo Scheduler Dos processadores virtuais Multi CPU Máquina Numa Tudo isso Já está no kernel Do Linux E é automático Para o KVM No Shen Você teria que Algumas dessas coisas Implementar No Hypervisor Então A dificuldade De suporte E a quebra De certificação ISV Por você ter que usar Um kernel Diferente Que não é o kernel Padrão Do sistema operacional Eu vou ler A última pergunta aqui Esse colega Jorge Peixoto Está assistindo a gente Lá de Recife Não, desculpa Fortaleza Vamos supor Que eu crie um template Do Ubuntu 804.2 E a partir dele Que eu Eu criei Três máquinas virtuais Daí vem A necessidade De atualizar Os sistemas operacionais Das VMs De Ubuntu 804.2 Para Ubuntu 804.3 O que a Red Hat Recomenda O administrador Fazer Atualizar O SO Da VM Template Deixa eu me perguntar As outras máquinas virtuais Derivadas Serão automaticamente Atualizadas Ou a VM Template É read only A VM Template A partir do momento Que você cria Ela Ela é read only Tá Ela não pode ser alterada Mais O template Você pega uma VM Que está rodando E diz que ela é template Aí o que ele faz Ele pega ela Copia para o storage Armazena numa área especial Lá do storage E diz Agora aqui eu sou read only E aí Depois Inclusive Você pode até Remover a VM Que foi original Do template Você não precisa ter ela No seu ambiente Você pode até remover Mas Que o template Já é read only E está em outro lugar Nesse caso Você teria que Criar um novo template Ou então Atualizar todas as máquinas Você poderia Trabalhar com o snapshot Que suporta Snapshot Aqui O que você poderia fazer Era um snapshot Antes da atualização Da máquina virtual Fazer a atualização Se deu problema Na atualização Você poderia Voltar o snapshot Antes da atualização Você entendeu? Você poderia usar Esse recurso Que tem No KVM No 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 Hypervisor Da Regret Você poderia usar Esse recurso De snapshot Para você Prevenir Caso tem algum problema Nessa migração De sistema operacional Você restaurar Um ponto anterior Que estava funcionando Corretamente Perfeito Bom Vou passar para o companheiro Ele vai fazer Uma última pergunta Queria saber Se nessa console Nesse manage Tem algum recurso Parecido Que lá na VM Você tem Que chama Fault Tolerance Que é você ter Duas máquinas virtuais Idênticas Uma parando A outra Assuma Automático Mesmo IP Mesmo tudo Porque ele disse Que também na VM Também tem Esse Memor Que é você poder entregar Mais VMs Para o mesmo host E se tem algum recurso Parecido com esse Fault Tolerance Então Tem dois tipos De recurso Desse Fault Tolerance Tem um que é Caso uma máquina morre Aí o outro servidor Sobe a VM Em alta disponibilidade Do zero Mas ele reinicia a VM Beleza Isso a gente tem O que a gente não tem É Você tem um servidor aqui E você tem outro servidor aqui Aí como é que eu seguro O microfone agora Aí Dá para escutar Dá para escutar aí Você tem um servidor aqui E outro aqui Beleza Tem uma solução Que alguns concorrentes Algumas empresas Proprietárias Tem Que faz o seguinte Você tem dois servidores físicos E as VMs em cima Aí eles ficam trocando informação E sincronizando status Entre eles o tempo todo Se esse aqui morrer O de cá continua sem parar Eles vendem essa ideia E tenha se implementado Isso Tem uma série de problemas Por que? Para você garantir isso Não basta você estar Com a memória sincronizada Você tem que estar Sincronizado Todas as instruções De CPU E de tudo Do hardware Então você tem um overhead Imenso na tua rede Você vai ter um impacto De performance E dificilmente Você vai conseguir ter Um ambiente de missão Crítica De alta performance Numa solução dessa Por que? Pensa o seguinte Cada instrução De CPU Que essa máquina de cá Realizar Ela vai ter que realizar E passar para outra Então você pega Cara É muita coisa Para ficar sincronizando Que afeta a performance Então Você vai acabar Que isso é Um super recurso Revolucionário Entre aspas Mas que num ambiente Crítico De produção De alta performance Não vai funcionar Corretamente Entendeu? Vai até atrapalhar A questão de performance Do ambiente Então Esse tipo de recurso A gente não tem O que a gente tem É a alta disponibilidade Se uma máquina física Morrer Ou se uma VM Morrer A gente sobe A máquina virtual Em outro servidor Tá? Do que a gente chama Do cluster Do data center Pode abrir mais aí Mais alguma? Hã? Já? É que horas são? Gente Tá aí meu e-mail Para contato Tá ok? Ah Calma aí É Você pode mostrar aqui O notebook Na tela? Tem como? Aí Valeu Valeu Então Tá aqui meu e-mail Para contato Para quem quiser Entrar em contato Tirar alguma dúvida Tá ok É Aqui era uma comparação Mas é Um pouco É Digamos assim Eu acho que a coisa Mais importante Dessa comparação Então aqui A decisão A decisão na verdade É Seguinte Primeiro Questão de Estabilidade Tá É Questão de Ser software livre Eu acho que isso tem que ter um peso Ainda mais a gente falando No comitê de software livre No SERPRO Que são instituições Exemplo Para o Brasil Então Acho que a questão de ser software livre Tem que ter um peso E sendo software livre A questão nossa é O nosso produto tem incluído Alta disponibilidade Cluster Tem incluído Live migration Tudo isso Sem você pagar Por um preço extra Tá Por exemplo Nas concorrentes Você tem que pagar A mais Por esses recursos Então O preço do produto Acaba sendo Bem mais Em conta E atende Com a solução Em software livre Tá ok Bem Muito obrigado Qual? Essa? Beleza Eu mando sim Claro Eu vou passar os slides Para a gente colocar no site Depois Tá ok Muito obrigado A todos E Uma boa semana Para todos vocês Até mais Pessoal Só Finalizando aqui Agradeço novamente Ao Leonardo E a Red Hat Por ceder o tempo dele E Agradecer ao pessoal Que acompanhou Para o streaming Eu pedi A contagem lá Foram 116 pessoas Acompanhando Para o streaming E Prometo que Para a próxima palestra A gente arranja um canal Mais Interativo Do que o e-mail Para Para fazer perguntas Fomos Banidos Pelo Twitter Por enquanto Obrigado Leonardo Mais uma vez E Agradeço O Ricardo Pela Atenção Que ele deu com a gente Até mais Até mais Até mais Até mais